E chuvas intensas deixaram os estados do Amazonas, Pará e Maranhão em alerta no último sábado. Os estados da região norte do país têm sofrido com temporais nos últimos dias. E na sexta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas de perigo para chuvas intensas. Na capital do Amazonas, Manaus, a quantidade de chuva da manhã de sábado já era maior que a registrada no último dia 12, quando houve desbarracamento com mortes em área de risco. No acumulado desse mês, já soveu mais do que o esperado para março inteiro. Até o meio-dia de sábado, a defesa civil do município havia registrado uma média de 78,6 milímetros nas últimas 24 horas. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma casa sendo arrastada pela enchente. Vamos ver. Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Olha os pios coates! Aqui, segura aí! Vem pra cá! Segura! Vem! Segura ele, amor! Isso, tá bebido, tá bebido. Meu Deus do céu! O Acre também foi atingido pelas chuvas nesse fim de semana Com mais de 5 mil famílias desalojadas As inundações na capital fizeram o governo decretar na sexta-feira situação de emergência